Bom dia! Tchá, 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 o sol já nasceu lá na fazendinha! Bom dia, meus amores! Eita! Tô dirigindo o ônibus, meus amores! Glória a Deus, que Deus vem estar iluminando a vida de cada um, prosperando E não tema, porque o nosso Deus é conosco Não fique com dúvida que as promessas do nosso Deus vai acontecer na sua vida, amém? E não fica com medo de inveja não, porque o povo tem inveja sim, meu filho e minha filha A menina era invejosa na vida de Ana, os irmãos de José, os irmãos de Davi Tanto que José é uma história que eu gosto muito Eu fiz uma promessa que eu ia dirigir ônibus não, um carro grande Veículos grandes E olha aqui a promessa se cumprindo, meus amores Nós dormimos ali atrás Glória a Deus, estamos aqui em Alexânia, no estado de Goiás Então se Deus fez uma promessa pra você, pode ter certeza que vai se cumprir no tempo determinado, amém? Um beijo, meus amores E aí